Que Deus abençoe o seu dia, olha, momento de consagração ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E hoje nós vamos falar do Salmo 103, 21, convocando para o exército do Altíssimo do nosso Deus. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vos ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então, Salmo 103, 21. Na guerra, se é sargento na frente da batalha, ordenar que os soldados executem uma determinada missão, um deles desobedecer, toda a topa é colocada em risco. A vitória pode escorrer nas mãos como água. O exército exige uma disciplina contra o objetivo, que é vencer as suas batalhas. Olha, no exército de Deus não é diferente. Todos têm que ter o mesmo espírito. Todos têm que ter o mesmo caráter. Todos têm que ter o caráter da justiça, da fé, do contrário. O Senhor dos exércitos não pode contar com eles. Ele lidera aqueles que, somente aqueles que vivem dentro de uma disciplina, uma disciplina espiritual. Uma disciplina de obediência, de submissão. Uma disciplina de tal que não deixa dúvida de que aquele soldado é verdadeiramente um soldado de Deus, que faz a vontade dele. O reino de Deus é um exército de mulheres, de homens, munidos de uma só fé, de um só espírito, com um só objetivo. O objetivo do Senhor dos exércitos, esse exército aumenta dia após dia, para que ele possa vencer neste mundo as injustiças implantadas no coração. O reino de Deus, quem está disposto a ser forte e corajoso, assumir o seu papel nesta batalha, colocando em prática o que tem aprendido. Olha, você é chamado para entregar, para estar as fileiras do exército, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é o nosso Senhor. Olha o que nós meditamos, Salmo 103, 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Vós, ministros, seus, que fazeis a sua vontade. O Senhor dos exércitos é o nosso Deus. Ele vai na frente da batalha. Ele está cuidando de cada detalhe. Se você colocou na frente dele, se você convocou, se ele chamou, clamou por ele, ele está a te responder. Porque ele diz, olha, ele me invocará e eu lhe responderei. Eu estarei com ele na angústia e dela a retirarei e glorificarei. É o Senhor dizendo. Ele diz para você, olha, para você receber tudo isso, para você estar conosco, faça habitação. Habita no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Inipotente você vai descansar. Você vai dormir, se você não está conseguindo dormir, você vai, quando finalizar o dia, iniciar a noite, você vai deitar, dormir, descansar. Você vai ter paz na sua vida, porque você vai dizer assim, ó, direi do Senhor, ele é o meu Deus. Diga aí, diga que ele é o seu Deus, ele é o seu refúgio. Nesta manhã, declara que ele é o teu Deus. Reconheça que ele é o Deus na sua vida. Declara, direi ao Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza e nele confiarei. Se ele é a tua fortaleza e a sua segurança, ele vai te trazer paz. Quando você declara, ele é a minha fortaleza, é lá que você pode correr, é para lá que você vai, para ser guardado, para que seja guardado debaixo das suas asas, porque ele te cobrirá com as suas asas, sabe para quê? Para guardar a sua vida, para guardar a sua alma, porque com as suas asas ele confiará, uma verdade será o seu escudo, o broquel. Ele será o escudo. Vai te proteger. Corra para a fortaleza que é o Senhor neste dia. Vamos orar ao poderoso Deus. Apresentamos diante de ti, Senhor, a cada um que aqui está. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa fortaleza. Senhor, eu digo, o Senhor é o meu refúgio, a nossa fortaleza. Senhor, fortaleça esse que está caído, Senhor, para que possa levantar. Se necessário, pegue na mão dele e dela. Levante, Senhor. Faça com que essa pessoa olhe para cima. Não ande mais de cabeça para baixo, porque o Senhor está em cima. E nós olhamos para o alto, Senhor. Porque o meu socorro, o socorro desta pessoa que está comigo aqui agora, desse jovem, dessa criança, desse empresário, vem de ti, Senhor. Que nesse dia esta pessoa possa ter a paz. A paz que vem de Deus. Não importa a turbulência que está passando. Não importa a luta. Não importa o deserto. Esta pessoa hoje tem paz. Para a honra e glória do nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, eu apresento, Senhor. A vida de cada um nesta manhã. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Que o Senhor venha trazer a paz. Que o Senhor venha trazer o amor. Porque sabemos que todo o cuidado vem de ti, Senhor. Então vem, manifesta neste momento, sobre a vida de todas estas pessoas. Eu te peço, Pai. Pelo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.